Fala, torcedor colorado! Estamos em campo mais uma vez por aqui e hoje para falar um pouco da rica história do Clube do Povo. Afinal, o Inter é um dos maiores clubes do mundo, diversas taças em uma história centenária, escritas por craques que se tornaram lendas vestindo o manto colorado. Então, vamos falar de nove grandes ídolos do esporte clube internacional. Começando por Paulo Roberto Falcão. Antes de ser rei de Roma, foi o rei do Beira-Rio. Falcão é um símbolo do Internacional. Carregou tijolos para a construção do Beira-Rio ao lado de seu pai. Dono da camisa 5, atuou no Inter entre 1973 e 1980. Deu outro sentido ao que é ser meio campista. Poucos se tornaram meias com a classe e a técnica de Falcão. Foi um dos grandes nomes do Inter multicampeão nos anos 70, inclusive do título invicto do Brasileirão de 79. Além do vice na Libertadores de 1980, nunca se escondeu e quando era preciso exercer o papel de protagonista. Um meia à frente de seu tempo. Mesmo com passagens não tão bem sucedidas fora dos campos, Falcão não perdeu a sua idolatria. E por essas credenciais, é mais do que merecido fazer parte da nossa lista. Um dos grandes nomes do poderoso Inter dos anos 70 era Valdomiro. 803 jogos. Ninguém vestiu mais a camisa sagrada do Colorado do que ele. Atacante de gols importantes, como o gol contra o Corinthians na final do Brasileirão de 1976. De origem humilde, soube superar as críticas. Chegou inclusive a ser vaiado no seu aquecimento. Mas Valdomiro sabia que a melhor resposta para as críticas era com trabalho. E trabalho dentro das quatro linhas. E assim ele se superou com gols em escanteios e faltas memoráveis. Virou especialista em aterrorizar defesas com seus cruzamentos, chutes e ainda uma velocidade incrível. Era quase imparável. Momentos e habilidades que ficaram não só na mente do torcedor, como na história vencedora do Clube do Povo. E é claro que Valdomiro não poderia faltar na nossa lista. O que dizer de Fernandão? Predestinado a ser ídolo. O eterno capitão. Atuou no Clube do Povo entre 2004 e 2008. Foi o autor do gol mil em Grenais. Alto, técnica apurada e uma inteligência que poucos tinham. Com 77 gols pelo Colorado, construiu uma relação única. Simbolizada nas conquistas da Libertadores e do Mundial em 2006. Mas se você acha que Fernandão se tornou ídolo pelas conquistas, você está enganado. Fernandão soube como poucos viver esses momentos e se perpetuar nesses títulos. Poucos vestiram tão bem a camisa colorada. Fernandão se tornou gigante, do tamanho do Beira-Rio. O verdadeiro Colorado. Foi dirigente, foi técnico, foi histórico. Falecido em 2014 em um trágico acidente de helicóptero, Fernandão vive eternamente no coração colorado. E também na estátua construída e presente na porta do Beira-Rio. Quase como um tempo. Elias Figueroa. O Dom. O maior zagueiro da história colorada. Dono da célebre frase. A área é a minha casa. E aqui só entra quem eu quero. Um dos símbolos dos anos 70 do Inter. Implacável na defesa. Um terror quando subia o ataque. Único e histórico. Elegante, técnico e um poço de raça. Símbolo de idolatria nos anos de ouro do Colorado ao lado de Falcão e Valdomiro. Alcançou a divindade. Como no cabeceio no fundo das redes do Cruzeiro na conquista do primeiro campeonato brasileiro em 1975. Figueroa era eterno. Como se fosse a passagem de um bastão. No final da era Fernandão se iniciava a era da Alessandro. Pequeno e absolutamente explosivo. Talento que poucos têm em acabar com os adversários. Com o passar dos anos se tornou o líder do Inter e dono da braçadeira de capitão. Foi um dos símbolos da conquista do bicampeonato da América em 2010. Especialista em vencer Grenais. Um símbolo. Um ídolo clássico. D'Alessandro ainda segue em atividade. Sua história ainda não chegou ao fim. Mas ele já merece fazer parte dessa lista. Talvez você não conheça o Osmar. Mas se eu falar tesourinha aí você vai saber. E se trata de um dos grandes do Colorado. Atuou entre 1939 e 1949. Com 143 bolas na rede. Parece ter nascido pra jogar no Inter. Amante do samba e da bola. Ponta direita do time chamado de rolo compressor. Afinal de contas foi multicampeão na década de 40. Foi o primeiro Colorado convocado pra seleção brasileira. Genial a ponto de ser comparado com Mané Garrincha. E pra você? Quem era o melhor? Tesourinha não devia em nada a Mané. E se tornou o eterno ídolo do clube do povo. Larri Pinto de Faria. Ou simplesmente Larri. Um dos pioneiros do que era ser um jogador cerebral. Você já ouviu o termo carimbou a faixa. Certamente. Pois bem, Larri já carimbou um estádio. Não entendeu? No primeiro Grenal no estádio olímpico. Ele anotou nada mais nada menos que 4 gols na goleada do Inter. Sobre o maior rival por 6x2. Bicampeão gaúcho e ainda pan-americano pela seleção. Larri era um camisa 9 raro na história do futebol. Não era aquele típico matador. Era extremamente inteligente e sabia os atalhos do campo. 176 gols e muita técnica conquistou seu lugar na galeria dos ídolos do Colorado. Seria um crime o maior artilheiro do Colorado não aparecer por aqui. E Alberto Zolim Filho é o maior artilheiro do Internacional. Não tá sabendo quem é? E se eu te falar Carlitos? Aí é familiar, né? Nunca vestiu a camisa de outro clube. Mais do que parte do rolo compressor, Carlitos era a alma daquele time. Artilheiro nato. Jamais perdeu um pênalti. E como resultado, 485 gols. Ninguém balançou mais a rede pelo Inter do que Carlitos. E no Granal? Ha! Foram 42 gols. Só 42 gols. Algo inacreditável. Não se prendia a convenções. Era mais do que criativo. Era um perfeito leitor do jogo. Prova disso foram seus gols e sua história. O que acabaram se eternizando na história do Internacional. Mas, eu tenho aqui um desafio a você. Sim, a você que nos assiste nesse momento. Queremos saber quem é o nono nome dessa lista. Aliás, quem mais poderia entrar nessa lista? Faltou alguém entre os oito? Queremos saber a sua opinião. Ela é muito importante pra nós. Deixe aqui nos comentários. É, meus amigos, são muitos craques. Muitas lendas e muitas histórias. Falar de todos aqui nesse vídeo seria impossível. E, é claro, por isso queremos tanto saber a opinião de vocês. Podemos ter uma parte 2? Por que não? Mas, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com os amigos. Não deixe de dar o seu like e fortaleça a nossa arquibancada aqui no YouTube. Ainda não é inscrito? Ora, então se inscreva aqui no nosso canal. E, é claro, não deixe de acessar o portal do colorado.com.br. Quer saber o que de melhor acontece com o Inter? Quer saber em tempo real? Então, acessa o site que você vai ficar por dentro de tudo o que melhor acontece com o Clube do Povo. E, é claro, eu posso voltar aqui a qualquer momento. Então, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Mas, é claro, eu não posso ir sem antes dar saudações coloradas.